A vontade aos senhores vereadores e vereadoras da sua casa, é mais prazer para as internautas que estão sintonizando a sua casa de leis. Invoquemos ao Espírito Santo que consente o nome da sabedoria e do entendimento aos senhores vereadores e vereadoras para que possam fazer o certo junto e melhor pelos munícipes. Recebemos oração universal que o Senhor diz em silêncio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus que tenha ofendido. A palavra de Deus é o caminho, a verdade é a vida, o que nos conduz é a salvação. Nós somos ocupados nessa letra do livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículo 18 da 26, que será uma profeta pela Sérgio Brasileiro. A palavra de Deus é que Sérgio Brasileiro, a verdade é que nascemos, inclusoène o seu valor com os senhores接émho da USB evóvel diretor, por último ano semевидinho. A natureza daравляção, a verdade é que precisa ser o nursowitzamento, Muito agradável a Deus A oblação daquele que sacrifica bem As mal adquiridas entre o mundo E os presentes Dos homens injustos Não são agradáveis a Deus O altíssimo não aprova A idade dos injustos A multidão dos seus sacrifícios Não conseguirá o perdão dos seus pecados E mora o filho em presença do pai Aquele que oferece sacrifício Com os bens dos pobres O pão dos indigentes É a vida dos pobres Aquele que eles tiram é como um homicida Quem tira ao homem O pão do seu trabalho É como quem mata o seu próximo E da fraude o salário do operário Se um edifica e o outro deixam ele Que ele deixe-se em uma cadiga Se um ora e o outro amaldiçoa A qual Deus dará os seus ouvidos Se alguém se leva Então se lava Após tocar o outro E o toca de novo De que valeu a oferenda Assim se porta o homem Que jejua com seus pecados E os comete novamente Quem ouvirá os seus corações E de que ele serve um sacrifício Para a nossa vida Graças a Deus Ainda assim... Ainda assim... Ainda assim... o exercício João Batista Piano Sarabatou, Gustavo Alves. Nos termos do artigo 8º do regimento, forçando a senhora primeira-secretária a realização da chamada dos senhores vereadores para a legislação de suas presenças. Francisco José Cordeiro, João Batista Piana, Socorro Gosté do Neves, Francisco Romero Vasconcelos, Montonho Atenaro Lecarnel, Montonho Marival do Conteiros, Montonho Atenaro Leocardio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha, Maria Luana Marques e Edilson Luiz Santos, Vasconcelos Sul. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes, internaudas, e desculpe pela pequena demora que houve nesta sessão, a respeito do mundo e o juro, constatado por regimental, não, constatado por regimental, com a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Convido a senhora primeira-secretária a proceder com a leitura da sessão anterior. A ata da décima quinta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da Reconômica Municipal de Marcos Gerardo, ao 17 de maio de 2016, a 17 do ano, o plenário-geral do Marcos Gerardo, na Corte e o Centro, realizou-se a décima quinta sessão ordinária da quarta sessão legislativa sobre a presidência do excelente do senhor presidente Francisco José Contrino e secretariada pela senhora primeira-secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores que tiveram presente os seguintes vereadores. Francisco José Contrino e Presidente, João Batista Viana, vice-presidente, socorro José Contrino e a primeira-secretária, Francisco Roberto Vasconcel, segundo-secretário, Antônio Ademaral e Carnet, Antônio Eduardo Contéves, Antônio Bacios Terno e Rios, Edmilson Alcalde Sampaio, José Silvano Teólogo Márcio e Maria Luana Marcos. Contamos também com a participação do senhor diretor do colégio senacista São Manuel, Francisco Edilson Alcalde, Francisco Alcalde Sampaio, diretor do colégio senacista São Manuel. Acompanhado da escola-venadora Fandérgica Menezes Farias e Maria Edmina Silveira e a professora Ilusca Sibeli Sousa Silveira e dos alunos do sétimo ano Estivemos previstas ainda para os músicos, olhadas à autora da moção e aplausos ao senhor Francisco Edilson Alcalde, diretor do colégio senacista São Manuel, pela senhora vereadora Antônio Clácea Sérgio Terno e Rios, autora da referida moção que foi o senhor presidente Francisco José Coelho pela passagem dos presidentes do ouro e então o estabelecimento ocorrido no dia 10 de maio. Constatado com a ordem de legal, o senhor presidente abriu a sessão e voltando a votação e a presença de Deus sobre o trabalho desta casa legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que conferisse a leitura d'água da sessão e após o interfeito da verificação do foro e constatar a presença da Maria do Sul ou dos leis da Câmara que foi exprimida pelo excelentíssimo senhor presidente a discussão e votação do plenário. Dizendo a votada do que é salvo e assinado pelo excelentíssimo senhor presidente pela senhora primeira secretária. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente verificando o foro de alimentar o guarda-dágua e comendo aos trabalhos iniciou o pequeno expediente ao tema da senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário dos as mulheres quando eles que deram entrada na casa. Em virtude da resistência e de proposição da oportunidade da senhora primeira secretária deles comunicados o datado do primeiro dia a dia de 2016 ao eudo do Ministério da Educação informando sobre as liberações do imposto destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional da Educação da Prefeitura Municipal do Mar. Sempre esse ano o excelentíssimo senhor presidente iniciou o programa expediente comportando os vereadores inscritos por órgãos de chegada para a luz da palavra na tribuna conforme a termina no artigo 85 do regime de educação a senhora vereadora se colocou o chão de menores lembrando que se iniciava na semana um evento religioso e por grande importância na paróquia que só no meu a festa do Santo Espírito se acalibiu. Argumentou que a praça da igreja de São Manuel para a São Manuel e a igreja necessitava de reparos em todo o seu espaço inclusive enquanto a iluminação solicitando a oportunidade aos senhores de todos que tomassem as providências conseguindo parabenizou o colégio da igreja de São Manuel pela passagem de seu escolheio de ouro ocorrido no dia 10 de maio descendo o aparecimento ao público de escola e ao povo docente e vicente naquele estabelecimento de ensino na pessoa do senhor diretor de mano do assincero pelo primitismo que a escola trazia a comunidade a senhora vereadora doutora José Stéria de Deus também lembrando o julgueiro de ouro do colégio da igreja de São Manuel parabenizou a equipe da escola agradecendo a todos os vereadores pela aprovação da moção de Arrobaus que com apoio dos seus vereadores em posto antigo com a demanda americana de Deus para o CAC sem paz havia confeccionado para o melhor de aula a instituição do ensino no momento em que informou que durante a semana havia participado da espertividade alunida da série de coelho alusivo a seus 50 anos de curação o senhor vereador João Batista de Muna iniciou seu discurso afirmando ser de grande honra para o município de Marcos dispôr de uma escola com livre de ensino do colégio de São Manuel a clácula se ficou como filantrópica na ocasião de na espécie de São Manuel para todos os municípios uma vez que se iniciava a festa de Costa sequenciando informou que no dia 15 não havia se feito presente reunião realizada no curso recreativo de Marcos com a participação de um deputado federal do senhor o sargenterado a qual teria se configurado em uma campanha eleitoral fora da ele sequenciando mencionando que a sede da Secretaria Municipal de Ação Social estaria sem serviço de energia elétrica havia sempre um mês bem como que pregos como o síndrome de atenção fiscal social Carlos e o da Secretaria Municipal de Ação Social encontrava-se em más condições de conservação informou que em prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2015 da Secretaria Municipal constatava serviço de ampliação de escola do hospital onde mencionando não ter conhecimento de tais serviços que poderia ser classificado como um crime de responsabilidade também tem mencionado ainda que a falta de transporte para a condição de médicos ao distrito de Panacuí denunciada em tribuna pelo vereador Francisco Roberto da Sonsena persistindo no momento em que argumentou que a escola deveria consentir os alunos sobre a necessidade de procurarem por seu direito junto aos órgãos públicos o senador que estudou o presidente Francisco José Coutero iniciando o breve pronunciamento e escreveu com gratulação da coleção da instituição Nobel do aniversário de São Fernando e da Fundação afirmando que se tratava em uma escola considerada postular mas que estava acessível a toda a comunidade e facilitou a falar sobre a recente escolha de ministra para os ministérios do governo de São Fernando ministra e presidente da República Interil e isso tem sentido a falta da representação a apresentação feminina em sua escolha a qual classificou como dispensável para uma gestão organizada e pautada na honestidade bem como percebido que parte dos nomes escolhidos constava em lista de agentes políticos corruptos também na oportunidade mencionou que havia percebido a inscrição com o atual governo da controladoria geral da União órgão responsável pela fiscalização dos recursos federais e inclusive serei visitado no município de Marcos no ano de 2007 próximo ministério do senhor presidente concedeu a palavra ao senhor diretor do coleção da instituição Manuel Francisco Alicão para que pudesse fazer seus agradecimentos pela então a minha diretor Francisco Alicão para que pudesse fazer seus apoiar o senhor Sérgio Miro e aos vereadores do coleção Miro pela convenção e apoio respectivamente aos demais vereadores pela aprovação humana da moção de abraço que para mim está aparecendo a assistência de São Manuel pela passagem do seu sujeito de ouro momento em que agradeceu ainda em memória o empanço do senhor Valdir pelos esforços enviados em prol da fundação da instituição de ensino e de mais personalidades eu ajudava a não candidatos citando Jair Jair Gostelio Guido Gostelio Tom Gostelio Zé Ricardo Gostelio Gostelio Geraldo Gostelio e professores voluntários doutor Olavo doutor Ailton Ruan Luz e Rando Louros Geraldo Neves e Zé Límpios você que se reviste seu presidente observando a existência de matérias discutidas votadas na autentradia agradeceu a desculpação profissional presente aos senhores vereadores por sua participação e por interlocar a sessão ordinária realizada no dia 23 de maio de 2016 em horário regimental em seguida declarou encerrada a presença de sessão para constar o seu posto e o seu posto do seu posto interlocutado vai assinada por meio pelo senadores do seu presidente sala da sessão indigencia de maio de 2016 com o seu posto de outil e o seu posto é constatado do Coro Regimental, a ata está em discussão e deliberação. O vereador, o que for, o autor da mesa, o que nem como está e o que for por conta que se manifeste. Não havendo manifestações, a ata está aprovada. Convido a primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que devem entrar na eficácia. Correspondências e apresentações de proposições sem discussão. Oficio nº 722, Bárbara 2016, RGT, SUTR, GERAT, T.R. Marcelo, a sua excelência... A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal, Marcelo, o Rios, sem número. Marcelo, a sua celebração de convênios para a manutenção de agências de Correios Comunitários, para a manutenção de agências de Correios Comunitários. Senhor presidente, formamos a esta Câmara Municipal na forma e para os efeitos da Lei nº 9.422, bárbara 97. Em 23 de 97, sobre a celebração de convênios entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, diretoria regional do Ceará e o município de Mar, para a manutenção de agências de Correios Comunitários, no Distrito de Panacui, Bucão Passamento. Distrito e localidade do Distrito de Panacui, tendo de convênios 709, bárbara 2016, 28.4.2016 a 28.4.2021. Distrito de Bucão, 7.710, bárbara 2016, vigência do convênio 28.4.2016 a 28.4.2021. A Agência de Correios Comunitários é regulamentada pela INSSP, com 1.200, 14 de maio de 2000, o objetivo é realizar a prestação de serviços costais básicos em pequenas localidades com população superior a 500 habitantes, mediante convênio com entidades públicas. A STT efetuará o refazimentação da importância de R$ 1.420,29, ao município ativo de remuneração fixa pela execução das atividades e serviços e termos necessários à organização e ao funcionamento de cada agência de Correios Comunitários, conforme previsto no inciso 13, subitem 4.2 da INSSP-01, e do termo de convênios. Informamos ainda que a certidão conjunta de déficits relativos aos Tributos Federais e a certidão de regularidade fiscal do FGTS e CRF são documentos exigidos na celebração do termo de convênio para a operação dessas unidades de atendimento dos Correios. Com isso, devem estar devidamente regularizados durante todo o período do convênio. Respetuosamente, vale-me, mas um selo pito, gerente de atendimento. Aqui é uma resposta ao ofício que a Casa do Procurso de Justiça. Ao exceder a disposição da municipal de marcação de informação, refere-se ao ofício número 133, marro de 2016. Senhor Presidente, cumprimentando o governo através deste comunicado que o promotor de justiça, abaixo do sinatário, está respondendo por promotorias de justiça e de outras comarcas, estando impossibilitado de comparecer em sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos. Certo de contar com sua compreensão, desde já. Agradeço o convite. Sem mais, para o momento, reter os votos de aprescestimento. Atenciosamente, Francisco Valverde, Carlos Monteiro Pinheiro, promotor de justiça e auxiliar, respondendo. As proposições, eu vou fazer a discussão. Atenciosamente, neckliqueira de Câmara Municipal de Marcos. Projeto de decreto legislativo 02-19 de maio de 2016 Concede o tido do cidadão honorário ao padre Francisco Paulo de Nascimento Autor, vereador Francisco Alberto Asconcellos A Câmara Municipal de Mar decreta Fica concedido o tido do cidadão honorário da cidade de Mar ao padre Francisco Paulo de Nascimento, brasileiro, natural de Acarau, Ceará Deste decreto entregou na data de sua publicação Sala da exceção da Câmara Municipal de Mar, em 19 de maio de 2016 Concedido o tido do cidadão honorário da cidade de Mar Esta proposição concede o tido do cidadão honorário da cidade de Mar ao padre Francisco Paulo de Nascimento Aleutando que o regimento interno recomendo que os tidos do cidadão honorário sejam concedidos a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município mediante da decreta legislativa aprovado pelo voto de domingo dois terços de seus membros Padre Francisco Paulo de Nascimento filho de João Marcos do Nascimento e marido da Costa das Crucesas nasceu ao 23 de agosto de 1972 em Acarau De uma família de doze irmãos foi educada sempre a ajudar seus irmãos nas horas difíceis No dia 26 de junho de 2008 em Fortaleza foi ordenado sacerdote na diocese de Sobral estando no município de Marcos já há três anos e seis meses convidaram a paroquial de São Manuel na área pastoral Nossa Senhora da Conceição no distrito de Panagui onde exerce um afim com a missão de evangelizar em São Filosofia na Faculdade Terra em Fortaleza e Teologia na Universidade de Navarro na Espanha tendo feitos cursos de língua espanhola para Psicologia em Fortaleza eu sou deixado a cada atuação nos trabalhos desenvolvidos junto à área pastoral Nossa Senhora da Conceição no distrito de Panagui em nome da população marquense a Câmara Municipal de Marcos e o servidor do Cidadão Adorado da Cidade de Marcos por verecimento ao Padre Francisco Paulo de Nascimento Saudades da Câmara Municipal de Marcos da Cidade de Marcos ao Sr. José Pedro Carvalho brasileiro natural de Belacruz, Ceará 22º deixe o decreto entre o livro na data de sua publicação Salva da Associação da Câmara Municipal de Marcos em 19 de maio de 2016 Edilson Luiz Santos Vasconcelos vereador justificativo Edilson Luiz Santos 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 Silvio Prato participou do Conselho de Saúde, na função de vice-presidente, foi diretor do Hospital Municipal, Miguel Jair Neves Austerno, coordenador geral da saúde, coordenador da Vigilância à Saúde. Continua dando suporte técnico ao município dos agravos da saúde. Pelo seu destacado a sua ação, meus trabalhos é desenvolver estudantes da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Marca e no da população marquense, a Câmara Municipal de Marca, conselho direito de cidadão ao horário da cidade de Marca, por oferecimento a José Coelho de Navarro. Fala das sessões da Câmara Municipal de Marca, em 19 de maio de 2016, Edilson Santos, associação do empregador. Projeto de decreto legislativo nº04, de 19 de maio de 2016, Conselho direito de cidadão ao horário ao senhor doutor José Walter Pires. Autorza. Vereador Adilson Santos, Lascunceiros. A Câmara Municipal de Marca, decreto. Artigo 1º Fica concedido direito de cidadão ao horário da cidade de Marca, ao senhor doutor José Walter Pires, brasileiro, natural de Itapocó, na Ceará. Artigo 2º Este decreto é quem regulou na data de sua publicação. Fala das sessões da Câmara Municipal de Marca, em 19 de maio de 2016, Edilson Santos, Lascunceiros, vereador. Notificativo. Nesta proposição, o senhor doutor, cidadão ao horário da cidade de Marca, o auxílio doutor José Walter Pires. A luta em que o regime interno é comendo que os tipos de cidadãos honorários sejam consentidos à pessoa, se reconhecidamente, tenham prestado serviços relevantes ao município, mediante da carta didativa, aprovado pelo voto de novinho, dois textos de seus membros. José Walter Pires, filho de Francisco Pires, Chaves e Maria Estela Teixeira Pires, médicos, especialistas de paleontologia e ortopedia, após o graduado em administração hospitalar natural de Itapipoca, morou e estudou até os 14 anos de idade no distrito de Guadavista. Casado desde o ano de 2014 com a advogada, o doutor Meridiano Mendes de Vida de Andrade Pires, tem dois filhos, José Walter Pires, filho de 22 anos, e Carlos Vinícius Coelho Pires, 18 anos. Quando veio para a série de Itapipoca, em 1975, tendo ingressado para o Colégio Pio XII, onde concluiu o oitavo ano em 1978, foi da primeira turma menor estagiária do Banco do Brasil, foi da primeira turma menor estagiária do Banco do Brasil, de 1975 a 1977. Em 1979, fez estudar de trabalho em Fortaleza. Durante o dia, trabalhava como bancária, e ainda hoje estudava o segundo grau no antigo colégio da Universidade do Rio de Caxias, a sua hora é de Sá. Onde concluiu o segundo grau em 1981, e seguida prestou o articular para a Universidade Estadual do Ceará, no curso de licenciatura em Matemática, qualificando até 1984. Em 1985, entrou na Universidade Federal do Ceará, a UFCA, através do articular no curso de Medicina, tendo concluído em 1991. Iniciou seus trabalhos no invés de mais cidades, do Tabuleiro do Morte, São Luís, Cururo. Em janeiro de 1993, através de seleção por Corteiro, primeiro lugar em residência em traumatologia e ortopedia do Instituto do Dr. José Frota e J.F., concluída em janeiro de 1995. Em 1994, foi aprovado em um curso público municipal da Secretaria de Saúde da Copa, tendo tomado posse em 1995. Em fevereiro, depois de um ano, entrou para o Exército Brasileiro, com um aspirante oficial, tendo saído com um sindicato de penente médico. Em agosto de 1996, retornou a sua terra natal para trabalhar na Secretaria de Saúde no Hospital São Camilo, onde trabalha até a presente data. Em 2002, foi eleito por reformação diretor clínico e técnico do Hospital São Camilo, que se apresceu até junho de 2003. Em 2002, foi para a Itália fazer estágio de um mês na polícia de São Pedro, na cidade de Pé, e no mesmo ano, foi fundador e diretor da CNCM em Itapipoca. Em 2010, foi aprovado em um curso público na cidade de Márcio Ceará, como médico generalista, onde exerce suas funções no posto de saúde do antigo SESP. Em outubro de 2004, ingressou na vida pública um cargo de vereador na Câmara Municipal de Tarepoca, obtendo a décima colocação com 1.444 votos. Em 2008, ficou na primeira sequência do cargo de vereador pelo Partido Verde, com 1.775 votos, assumido em junho de 2012, mandado. Em outubro do mesmo ano, foi eleito vereador, com 1.880 votos, pelo mesmo partido, tendo sido vice-presidente da Câmara Municipal de Tarepoca. Atualmente, é presidente do Diretor Municipal do Partido Verde em Itapipoca. Eu sou da chacana atuação de trabalhos desenvolvidos junto à área de saúde e de município de Marcos. Em nome da população marquense, a Câmara Municipal de Marcos recebe o título de cidadão morado da cidade de Marcos por merecimento ao senhor doutor José Arnaldo Pires. Salve da sessão da Câmara Municipal de Marcos em sinal de maio de 2016, e atendiu solução dos espaços dos vereadores vereadores. Salve da sessão da Câmara Municipal de Marcos em sinal de maio de 2016, o vereador e fascinado no risco das atribuições vetais e na forma regimental em que a vossa excelência após ouvir o plenário seja encaminhado a ofício ao salve de seu prefeito municipal José Pejalmo Rocha Silva solicitando a aquisição de uma ambulância para o distrito de um plano deste município. Salve da sessão da Câmara Municipal de Marcos em 19 de maio de 2016, e a administração para o vereador. Justificativo. Conselho local que é distante da área urbana do distrito de município merece a devida atenção para o serviço de saúde para que a população não venha a perecer por falta ou insuficiência dos mesmos os quais são os direitos e os direitos. Ocorre que a população ressurgindo pela falta de um transporte de emergência com a ambulância adequada uma vez que o veículo que atualmente serve o distrito enquanto se em condições precárias de conservação, sendo sua recuperação quase impossível. Desta forma, a aquisição de uma ambulância nova para o distrito de município arcaria para a necessidade da população na área de saúde evitando assistir maiores problemas ocorrendo quanto a prestação dos serviços na área daquela localidade. Sendo que a Cé apresenta para o momento solicita a atenção dos novos pais para aprovação do requerimento. Sala da Cécia Santa Ana Escola de Marcos 19 de maio de 2016 é o Ministro local de Sampaio velhado. O caminho ao requerimento de número 017 barra 2016 à ordem do dia da presente sessão. E os projetos de decreto legislativo de número 020304 para análise da comissão de legislação e justiça e redação encarada de urgência e conforme determinam os parágrafos segundo do artigo 22 da resolução de número 001 barra 2012 e 17 de dezembro de 2012 faço a direção dos trabalhos da Senhora Primeira Secretária Socorro da Nuno Neves momento em que apresentarei proposições de minha autoria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vista Viana, conserva o título de cidadão honorário ao senhor José Lourenço da Silva Neto. Projeto do decreto legislativo, número 08, 19 de maio de 2016. Conserva o título de cidadão honorário ao senhor José Lourenço da Silva Neto. Autor, vereador João Vista Viana. Câmara Municipal de Mar, decreto, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário na cidade de Mar, do senhor José Lourenço da Silva Neto, brasileiro, natural de Sobral, Ceará. Artigo 2º, este decreto é de vigor na data de sua publicação, sala das sessões da Câmara Municipal de Mar, 19 de maio de 2016, vereador João Vista Viana. Justificativo. Esta proposição consegue dizer que cidadão honorário da cidade de Mar, ao senhor doutor de um amigo brojado lá por filho. A lei orgânica? A lei orgânica? do Regimento Interno, recomendo que os dívidos de cidadãos honorários sejam concedidos a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município, mediante o decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 1, 2, 3 de seus membros. José Lorenzo da Silva, Neto, nasceu na cidade de Sobral, Ceará, dia 3 de outubro de 1984, filho de irmã de Jaininda Apoliana Gomes da Silva e José Tio da Silva, dos quais tiveram mais dois filhos de Águas Francisco Apoliana da Silva e Ana Tiena Gomes da Silva. Iniciou seus estudos no Colégio Geo, concluindo o ensino médio na Escola de Ensino Médio Ricardo de Sousa Neves, em Marcos, Ceará. Casou-se no ano de 2006 com Tayana Maria Neves Rios, com quem tem dois filhos, Pedro Manuel Neves Rios de Apoliana e Rafael Neves Rios de Apoliana. Pela sua destacada atuação e junto ao setor do comércio do município de Marcos, em nome da população marquense, a Câmara Municipal de Marcos, com servidito de cidadão honorário da cidade de Marcos, por merecimento José Lorenzo da Silva Neto. Sala das Sessões, da Câmara Municipal de Marcos, em 19 de maio do edifício de feriado muito bom, bom dia a dia. Em caminho referido ao projeto, para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em caráter de urgência e oportunamente passo a geração dos trabalhos, ao excelentíssimo senhor presidente, em exercício. Ficam os senhores parlamentares convocados para reunirem extraordinariamente às 17 horas, no dia 25 de maio, dia 25 de maio de 2017 para, desculpe, 2016, não é, não tem 2017. Hoje está atrapalhando aqui um negócio, eu não quero correnta de Marcos. Muito bem, dá certo. Reunirem extraordinariamente às 17 horas, no dia 25 de maio de 2016 para discussão e deliberação dos projetos de decretos legislativos, em número 02, 03, 04, 0 e 0 e 8, para apresentação os projetos de decretos legislativos de número 05, 06, 07 e 19 de maio de 2016. No grande expediente, no estudo de artigo 86, o regimento convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna sobre explicações pessoais ou qualquer outro assunto de interesse da coletividade. Agora vou explorar o tempo máximo de 15 minutos. Então, quero dois oradores, o é o vice-presidente do senhor Guilherme, vereador do PPD, e a senhora Klausi, do DEC. Convoco o vice-presidente do senhor vereador Guilherme para fazer o uso da palavra. O senhor tem 15 minutos. Boa noite a todos que estão aqui presentes, quero saudar até menos a pessoa do Nauzinho, e quero dar uma boa noite a todos os meus colegas do trabalho, vereadores e vereadoras, pessoas que estão presentes. Boa noite a todos os participantes que estão aqui para prestigiar a nossa alegria, às meninas do Conselho, que são atuais, que todas as nossas reuniões sempre estão aqui presentes. Então a gente deve este agradecimento a elas, por nos dar essa força, porque a gente se sente feliz quando tem pessoas aqui nos ajudando nesta casa. Quero dar aqui para o Luiz, minha esposa, meu filho, minha filha, que estão aqui presentes, e a todos, né, que possam ter, o pastor, e os demais que estão ali atrás. Então eu quero começar a ter as palavras nesta noite, eu acho que já é noite, né? Acho que já sou um pouco atrás da noite. E para ajudar as meninas, né, fazer o relatório, eu quero deixar uma frase bíblica, que Deus tem que estar intervindo o lugar em nosso ser, no nosso corpo. Diz-se uma passagem que a salmista escreve, ela escreve, onde ele diz ao comum e com o suado que é, o que vivemos em união. Então, estamos aqui para promover, não é guerra, estamos aqui para promover paz. E aonde tem paz, tem tranquilidade, tem alegria, tem entusiasmo, tem desejo de viver. Certo? Então, eu quero aqui ser breve a esta palavra, e querendo dizer para todos que estão nos assistindo, nas redes sociais, tem um amigo que diz que não perde nem uma das nossas sessões, sempre que está lá na sua casa assistindo, nosso amigo Cid, né? Motorista da Almoz, nosso tal, então eu vou gostar dele. E quero aqui parabenizar a minha localidade de Bucampo, que é uma terra, eu me sinto orgulhoso, para eu ter nascido naquela terra. Muito distante da cidade, muita dificuldade para a gente chegar aqui, muitas vezes, no interno, mas eu me sinto honrado em ter nascido naquela terra tão maravilhosa, de pessoas bacanas, de pessoas amigas, e a gente se sente honrado em ter nascido naquele lugar. Nosso campo está de parabéns, por receber, com certeza, um novo colégio, que a gente tem também reunido, no sábado, nós temos aqui o trabalho, e tivemos alegria a gente, com muita gente, graças a Deus, e ali a gente pode sentir mais, né, uma alegria de poder representar aquele povo, não só aquele povo, mas toda a nossa cidade de Bucampo. Então, o campo está de parabéns, né, por ter, com certeza, as escolas de primeira qualidade na nossa localidade. E quero aqui ser a desfavada, convidar também todos os meus colegas do trabalho, não só os nossos colegas do trabalho, mas todos que estão assistindo essa sessão, convidar para nós participarmos de uma reunião na quinta-teira, por exemplo, lá, na localidade muito difícil, chega lá. Reclamo demais a gestão, porque não sou aqui, né, não estou aqui para ajudar ninguém, estou aqui para dizer o que é certo, é certo e o errado é errado. Nós chegávamos na localidade, na localidade do Alberto, mas nós vamos ter uma reunião na quinta-teira, que é uma localidade da Routos, da Routos Miguel, né, perto da Routos Boi, ali, chegando em uma cidade de Routos Boi, o caminho é da pior qualidade. Nós não temos caminho naquela região, reclamo demais a nossa gestão, né, por não olhar, por não olhar para aquela localidade. Então, todas as vezes que a gente sempre tem reunido, eu tenho batido nessa perna, e tenho pedido para que eles olhem para aquela localidade com um bom olhar. E sempre a gente tem aquela queixa, um pouco de recursos, né, recursos, tal, não tem, mas eu creio que existe um provérbio quando o Salvador escreve, dizendo que para tudo existe um tempo determinado debaixo do céu. Então vai chegar o tempo que a gente vai ter um estradador naquela localidade. Espero que a gente tenha uma oportunidade de um dia chegar a vez e de dar os parabéns para aquele povo por ter recebido uma reforma daquela estrada que vai dar a gente passar por lá. A gente tem que recorrer naquela localidade, todas as vezes que a gente chega lá, o povo sempre reclama. Rapaz, luge por nós, faça alguma coisa por nós, porque nós não temos os caminhos, a ver essa pessoa, a gente tem grande dificuldade, às vezes as pessoas não querem vir buscar um passeio de aqui porque não tem caminho. Então, mas eu creio que vai chegar o fim. Então a gente vai estar lá na quinta-feira fazendo ali uma reunião, porque a gente tem um posto de primeira qualidade ali, já tudo equipado. Vergonha com o vereador que a gente está falando certa vez, aqui para voltar a realizar a gente vai ficar ligeiro. Talvez isso não tenha ser a gente, até se goste deste dia, mas é a gente vai resolver o problema lá. E eu creio que, na quinta-feira, na próxima semana, está dando, reivindicando aquele recurso para assistência, aquela localidade ali por perto, que vai, com certeza, abastecer é a Chão Tenda, Lagoa dos Bois, Lagoa do Miguel, e o Salvadinho, com certeza, também vai se beneficiar porque a água ali é boa. E eu estive lá, e o povo já reclamaram, porque já estão com assistência na nossa centra, mas eu creio que, com a graça de Deus, com a armadura de Deus, o povo vai se beneficiar na próxima semana, com aquele poço ali instalado, e dando assistência daquela região, certo? Eu quero aqui falar também para todos os nossos, né, participantes que estão aqui presentes, e os demais que estamos acompanhando, que o Edital, eu tive hoje conversando com, né, os gestores principais, e eles nos deram uma notícia boa. E o Superdor, com certeza, amanhã, até depois da manhã, a gente vai sair do Edital, dentro do concurso público aqui da nossa cidade. Então, eu quero já dizer para todos que estão aqui presentes, que estamos assistindo, que esta é uma, é uma das notícias que a gente tem para dar para todos nós. Espero que tudo corra bem, e que pessoas de capacidade passam neste concurso e tragam benefício para a nossa sociedade, né, em todas as gestões, professores, carizos, e eu creio que é muitos, né, muitos, muitos efeitos que vai gerar na nossa cidade, e vai acabar também com essa politicação que é tão grande, de contratos, não é, meu senhor? Acho que vai acabar o tom, então, eu tenho essa notícia para dar para todos os meus colegas, para todos que estão, né, ouvindo a gente nas redes sociais. Muito obrigado, e que os pontos adençoar a toda essa casa, e que todos nós possamos agradecer em paz, com a ajuda de Deus, com certeza, tudo vai dar certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador, 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 vereador Guilson, para o seu pronunciamento, eu convoco a excelentíssima senhora, vereadora, bem-vou-sinho, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, e a todas aqui presentes, cumprimento à mesa, em nome do presidente, em exercício, João Batista, os demais vereadores, vereadoras aqui presentes, aos governados, e a gente hoje conversa aqui e fala na tribuna, né, nosso final de semana, a nossa cidade, pelo final de semana, tenebroso, triste, né, pelo fato do que aconteceu, um acidente, que vitimou duas pessoas, dois senhores novos, casados, né, aqui na nossa cidade, e também faleceu, muito bela cruz, mas a nossa cidade, foram dois, que casados com a Cíntia Cabelereiro, né, que a gente tanto conhece, uma menina que trabalhou muito bem, e a Irmã Bé, então, nesse momento, queria dar minhas condolências, à família, a toda a família de Giliá, que é o esposo de Ciliano, e Érico de Chô, que é o esposo da Cíntia, e eu acompanhei o interno de Giliá, porque o Érico, a família de Fortaleza, e o setor da Média foi lá, e eu olhando aquela cena, porque, pelo ciclo da vida, né, a gente costuma, a gente acha que o secor reto, são os filhos enterrados, até os outros pais, né, e naquele momento, eu sei que o Giliá era muito jovem, mas era casado, teve um filho, mas o pai e a mãe, acompanhando, entrei até o cemitério, aquilo, deixou, deixou bem constrangida, né, porque a gente costuma pelo ciclo, pelo correto, o ciclo da vida, a gente não sabe porque Deus, na hora que precisa, pode ser novo, velho, mas pelo ciclo da vida, a gente espera os filhos dará Deus, e os pais. E queria também dar as condolências ao nosso contador aqui da Câmara, o Valdo, e a Linaldo, né, que o pai também faleceu no dia 21, sábado, então, meus sentimentos, sentimentos que estão em toda casa, né, vou dizer até que tem nome da casa, dos colegas, ao Valdo e a Linaldo. O que me trouxe também a essa tribuna, é um problema muito sério, que eu acho que as pessoas ou estão brincando, ou estão fazendo de conta que nada existe, que está tudo bem, que houve inverno, nós sabemos que foi um inverno muito falho, né, a gente não ter um inverno que fizesse água, acumulasse água, e o problema da água é muito sério, é mais sério do que a gente pensa. Eu e a Linaldo, lá, né, fazemos parte do comitê do Vale do Acaraú, da bacia hidrográfica do Vale do Acaraú, o Alenca é como titular, eu sou suplente, e passaram para a gente, no grupo, uma carta aberta à população do Vale do Acaraú. Então, eu hoje vim mais aqui para ler essa carta, dar uma alerta para a população. Nós temos que nos prevenir. Esse ano, eu sei que é um ano, assim, de muita expectativa, ano eleitoral, que as pessoas nem vão, não vão nem pensar muito em economizar. Até curso, mas vamos para funcionar, a gente funcionar. Pois é, né, mãe cara, isso acontece. Então, essa carta, eu vou passar a lei da carta aqui para vocês, e para que toda a comunidade, as pessoas que estão nos assistindo, na internet, as pessoas que estão aqui, propagar, é falar, porque o nosso objetivo, é conscientizar as pessoas, do papel delas na comunidade. Então, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Acaraú, alerta a população do Vale do Acaraú, para a urgente necessidade, de economia de água. Os açudes da bacia, estão com capacidade muito reduzida. O açudearadas, a última reunião que eu fui, que já está há mais de um mês, eles estavam com 5,8% da capacidade. Então, é muito pouco. Acho que dois meses atrás, já está bem menos, porque não tiveram chumas. Com pouca água, o abastecimento da região está prejudicado. Todos precisam evitar o desperdício, para que não falte água. É preciso que o setor público, e privado, e a população em geral, tomem atitudes para redução do consumo de água. algumas ações são simples, como reduzir o tempo no banho, não lavar calçadas, procurar e consertar os vazamentos das populações. As empresas e instituições públicas devem realizar ações com seus empregados e colaboradores para a economia de água. Devemos também alertar famílias e amigos para a economia de água. Devemos ter vazamentos e o uso irresponsável aos órgãos competentes. Como a água é essencial à água, não podemos mais desperdiçá-la. Conclamamos a todos que façam sua parte para que não soframos as consequências da falta de água. Esta é uma campanha das 40 instituições que compõem o comitê da vacina hidrográfica de Bacaralú. Então, aqui é uma carta de alerta. Cada um tem que fazer a sua parte, falar com o vizinho, falar com o amigo. E a gente tem que fazer isso porque, quando faltar, falta para todo mundo. E, se a gente não economizar, a gente vê, às vezes, pessoas lavando o carro, matando a casa, agachando a água, lavando calçada. Quando tem muita água, não tem problema, mas a nossa situação é pré-ocupante. Como se já não bastasse, o nosso país aí... Eu estava falando aqui que eu dei televisão, que eu não estou mais assistindo, porque o que eu gosto de assistir é jornal. E a gente só vê miséria, manifestações, incendiando delegacias. Hoje eu assisti, acho que era na delegacia de Itaitinga, da delegacia feminina, as mulheres quebrando, puxando o portão, porque eu nunca vi uma mulher que foi outra coisa. Acabando, incendiando, incendiando tudo. Então, quer dizer que elas são atingidas, as pessoas que estão ali, são queimadas, saem com uma queimadura. É obstáculos no meio das estradas e o Maranhão pediram até ajuda ao governo federal. Porque estão acabando tudo. Então, nós precisamos é se unir, rezar e pedir adeus nos tempos. Porque, além da falta de água para a gente, e a gente vê aí a violência, né, sem contar... Eu aqui falei desse acidente que houve, mas também nós tivemos há poucos dias também, a Cláudia Zé Bichinho, conhecida como Triângulo, que foi atingido por cinco tiros, né, e a gente não sabe para onde vamos. Não sabemos. Nós temos que pedir adeus, porque só Deus dá causa. Muito obrigado. 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 Agora eu me inscrevi, sou o único morador, vou fazer a tribuna mesmo. Boa noite a todos vereadores, cidadãos presentes, aos internautas. O meu pronunciamento é breve, bastante breve, só mesmo para preencher aqui o caderno dos vereadores. Preste atenção nesse pronunciamento dessa casa e, por todo respeito, a essa notícia do senhor vereador Adilson, colega da gente, que hoje faz parte, não é vereador, trabalhador, com certeza direito demais, que a gente mora, mas ele falou que não estava tendo caminho, né, lá na rua Miguel, a comunidade dos bois, que nós já tivemos requerimentos com vários vereadores, como raspagem de estrada, cortagem daquele mato que fica na estrada, foi feito requerimento o papel, o prefeito requerimento através dessa tribuna, infelizmente caminho, caminho nós temos, infelizmente caminho nós temos, mas não temos a um prefeito que tenha a boa vontade que faça sua obrigação de cumprir com o papel de executor, de gestor executivo. magra, tem magra, tem recurso para isso, o que eu pergunto é, o que estão fazendo com esse direito? Será possível que é só porque lá é pouco os votos, porque lá Dominguel, pouca gente, pois lá goboi também, só por isso, será possível que ele não faz nada por lá, por isso, tipo, pois meu amigo caminho nós temos, mas não tem um prefeito, viu galera, Paulo Ricardo, infelizmente, pois não, uma parte do meu amigo Ricardo, mas vai ser corrigido, essa semana vai ser corrigido, porque esse ano é ano eleitoral, até o curso lá, que tem mais de um ano de feito, na próxima semana vai ter as torneiras do pessoal, entendeu? Sim. É ano eleitoral, não esqueci disso, esse ano o prefeito vai estar para trabalhar, ele já foi até em Brasília apresentar o pré-candidato dele ao deputado dele, que você viu as postais no Facebook, poderia ir atrás de recurso, eu concordo não, ele foi atrás de apresentar o candidato a prefeito dele, o pré-candidato ao deputado federal. Vou concluir o senhor da sua parte amigo, mas obrigado por você ter pedido a parte, eu já tinha até colocado aqui a respeito da sua parte, ele vai falar sobre isso, mas eu queria lembrar, meu amigo, a gente disse que essa preocupação é grande, enorme, e para nós veremos, principalmente, temos que estar de olho, porque estão iniciando uma campanha eleitoral dentro do nosso município, por parte do executivo do prefeito do marco, eleitoreira, dando ordem de serviço em tudo quanto é o pedaço de chameleco do marco. Sendo que isso, eu posso provar aqui agora como isso é mentira, essas ordens de serviço que ele faz. Se ele não conseguiu terminar a primeira obra que ele começou dentro do marco, é mentira minha que a pedida que liga a marca para dar uma coisa está terminada, qual é o vereador aqui que tem coragem de dizer que eu estou mentindo? Ele não conseguiu terminar a primeira obra que ele iniciou. Como é que ele vai dar ordem de serviço que teve, qual vai ser a época que ele vai terminar esse serviço que está da nova obra? Está usando o poder público para fazer campanha eleitoral, para fortalecer o voto para o vereador e para o futuro do prefeito que vem pela índio. Eu acredito que ele não tenha nem aí para o prefeito, não, mas para o vereador ele quer deixar uma câmara bem informada, porque tem muitas contas a ser prestada aqui, e se tiver vereador suficiente e ler direitinho as contas dele que vem pela frente, com certeza esse carro vai ter que pagar mais cada vez no povo do marco. Isso me preocupa porque ele, com essa base de trabalho, consegue ganar muita gente. Existe muita gente inocente que vai para essas histórias. Estou dizendo isso aqui, não estou dizendo que tem 4 paredes, porque aqui tem 4 paredes, mas diria pessoalmente para isso, é o que eu estou dizendo agora. Ou seja, eu tenho um pouquinho mais de consciência de amor ao seu próprio e realizar o seu trabalho da maneira que ele já pode para exercer. Como executivo que tem todo o dinheiro, o corpo na mão. Quem tem é ele. Não é vereador de auxílio, é vereador de equilíbrio, não é o Alencar, não é o Ruzinho não. Nenhum aqui não. Quem pega no dinheiro público é o prefeito, só quem pode executar a obra no município é o prefeito. Nem vereador, nem pré-candidato, tem condições de mudar uma pedra para o lado do outro. Se ele fizer isso é crime. Pode ser caçado mandato, pode ser caçado uma pré-candidatura, pode ser caçado até mesmo a vida pessoal dele. Mas até talvez pode ser, porque isso é crime. Então isso me preocupa muito. Espero que o povo fique alerta e que o prefeito tenha consciência do que está fazendo. Mas depois desse pequeno pronunciamento eu quero pedir a ele que pelo menos ele limpar as ruas do capizal, do mato que tem, dos bagulhos, do cintúrbio, que pelo menos, no próprio, no, no, não é, no, na, onde vai ter a profissão agora, quinta-feira, vai ter a profissão de corpos tristes aqui no mato. Então a minha rua mesmo que vai passar lá em frente, tem um cartonato que dá mais de meio metro de altura. Teve uma amiga ali que faz parte das instituições da igreja que veio pedir para mim limpar. Não tem o tempo para limpar o calçamento não. Quem tem que fazer isso é o prefeito. Pelo amor de Deus amigo, não faça mesmo isso por enquanto, para chegar a segunda-feira, dá mesmo os parabéns aí e agradecer. Pois pronto, o meu recado está lá e uma boa semana para todos. O requerimento número 017, pago em 2, 017, 017, 017, 017, 017, 017, 10, 017, 017, 1, e ao público presente e aos senhores vereadores e vereadoras por todos os presentes convido-os para a sessão a realizar no dia 30 de maio de 2016 em horário regimental no plenário de Aracuá Cortés assim declara encerrada a presente sessão e uma boa noite a todos